De amor, de paixão, de espera, de esperma, de prazer, de pouco De uma nela, de carinho, de sacanagem, de saco, de fato De amor, de segurança, de encarnar, de amor, de paixão, de espera, de esperma De uma nela, de carinho, de sacanagem, de saco, de fato De amor, de segurança, de encarnar, de canela E amanheça de cabeça dentro dela 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 De amor, de paixão, de espera, de esperma Em prazer, de fogo, de uma nela, de carinho, de sacanagem, de salvo, de fato De amor, de segurança, de anca na anca dela, canela E amanheça de cabeça dentro dela 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 O que é isso?